Amor, você pode me ouvir, você sabe. O que eu estou tentando dizer, eu tenho pensado bastante, faz algum tempo, desde que você se foi, eu sei que jamais encontrarei a palavra certa para dizer-lhe, é difícil passar mais uma noite aqui sozinho. Amor, eu tenho me perguntado, você está sozinha e está feliz? Eu tenho estado só, muito só. Por que você não diz que está voltando para casa? E você disse que sempre estaria por perto quando eu precisasse de você, mas essa noite você parece estar uma vida inteira distante. Amor, eu preciso do seu amor. Preciso do seu amor. Eu preciso do seu amor. Noite e dia. Amor, você pode me ouvir? Quem pode conseguir o que nós deixamos para trás? Querida, só nós podemos. Menina, eu preciso de você. Para me mostrar como. E você disse que sempre estaria por perto quando eu precisasse de você. Mas essa noite, você parece estar uma vida inteira distante. Toda noite, eu preciso do seu amor. Eu preciso do seu amor. Preciso sim do seu amor. Toda noite e todo dia. Toda noite e todo dia. Preciso do seu amor. Preciso do seu amor.